Fala aí meus amigos, como é que vocês estão? Eu sou o Guilherme e estamos aqui para mais um vídeo. Dessa vez, esse conteúdo aqui vai ser a pedidos, testando a estabilização ótica da câmera do Galaxy S21 Plus. Estamos gravando aqui com a câmera frontal Full HD a 30fps, já estou andando normalmente, dá para a gente ver a qualidade, né? Eu estou percebendo que tem alguns soquinhos, né? A câmera frontal não é das melhores na questão da estabilização, porém, quando a gente vira, olha só, eu consigo alternar no meio da gravação, aí sim a coisa já começa a ficar interessante, ó. Estou gravando com somente uma mão, mesmo sem usar super estabilização, já é animal, cara. Isso daí é uma coisa óbvia que é muito boa, a gente já gravou diversos, diversos vídeos, né? Sobre o Galaxy S21 Plus, como eu estou falando aqui, eu nem ia gravar esse vídeo, só que a galera pediu aí, né? Falou, poxa, fala um pouco sobre a estabilização e blá, blá, blá. Daí eu falei, beleza, vamos gravar. Essa daqui é a câmera no automático mesmo, câmera de vídeo sem nenhuma configuração, com a estabilização ótica ligada, apenas isso e mais nada. Olha só, alternei para a câmera ultra-wide e aqui a gente vê que ela é mais estável ainda, cara. Olha onde eu estou caminhando aqui, um negócio que, tipo, nem consigo me movimentar direito na trilha do trem. E olha só que animal, só que agora ela vai cair bastante, por quê? Olha só, estou utilizando a ultra-wide, ou ultra-wide não, estou utilizando a telephoto. Essa câmera aqui, ela tem estabilização, que foi uma novidade, né? Que não tinha no Galaxy S20. Na minha opinião, a telephoto é a que tem a estabilização mais fraca das três. Aqui tem a melhor estabilização dessas três aqui, é a ultra-wide. E a do meio, a câmera principal, é a mais equilibrada, que é uma estabilização boa, porém, não chega aos pés da ultra-wide, que geralmente as câmeras com ângulo mais aberto tendem a ser mais estáveis, né? Beleza, pessoal? Só para finalizar aqui, vou fazer um teste mais agressivo com a super estabilização ativada. Um recurso impressionante, que desde a época que saiu lá no Galaxy S10, surpreendeu a todos. Olha só, estou andando em um lugar cheio de buraco, e ele já pula automaticamente para a câmera ultra-wide. Aqui, mas dá para eu mudar também, olha só. Ele faz, tipo, aquela tecnologia híbrida, né? Para tentar ficar mais estável. Não sei muito bem como que a Samsung conseguiu fazer, mas isso daí é mágica, cara. Parece que está, tipo, dentro de um carro, de uma moto, andando retinho. E eu estou andando em um lugar aqui cheio de buraco. Vou fazer um mais agressivo aqui, ó, correr. Olha só, nem consegui correr, vixi. Olha só o que era eu que era vindo para cima de mim, velho. Ah, paz do céu. Eles têm filhote, o bicho é brabo mesmo. Caramba. Estava tentando correr aqui. Nossa senhora, esse daí vai para os extras. Mas enfim, calma aí, ó. Agora o teste vai para valer, ó. Vou correr aqui nas pedras, ó. Com uma mão só. Vocês viram? Que animal, cara. Que animal mesmo. Não tem nem o que comentar sobre isso. A estabilização é show. Samsung mandando a ver muito bem desde muitos anos atrás. Tá, vamos então fazer um negócio aqui, ó. Mudar para essa outra, ó. Porque esse modo aqui é limitado apenas a Full HD 60 FPS. Não consegue 4K. Aí também é pedir demais, né? Full HD para mim já está suficiente, ó. E a gente consegue fazer muitos takes. Tipo aqueles de cinema. Para quem prioriza por isso, ó. A câmera, cara, é animal. Mesmo gravando contra o sol, consegue fazer. Ó, posso utilizar a frontal também. Porém, essa tecnologia aí não está presente na frontal de superestabilização. É só nas traseiras. E não está presente também na telephoto, tá? Mas enfim. Comente aí o que vocês acharam. Vou me despedindo por aqui. Aquele abraço de sempre. Até a próxima. Valeu e fui. Ah, e só passando aqui novamente no final do vídeo, para acrescentar uma coisa importante. É que essa câmera, quando você está utilizando ela na superestabilização, você perde bastante qualidade. E também perde o autofoco. E aquele recorte profissional de fundo que a câmera principal consegue fazer, né? Na verdade, o autofoco você não perde. Porém, ele é limitado. É só vocês fazerem uma comparação aí de uma filmagem utilizando a superestabilização ativada. E depois, com a superestabilização desativada. Então, cada escolha é uma perda, né? Eles têm que limitar algumas funções para poder acrescentar outras. Então, esse modo de superestabilização, ele é muito bom, porém, para vídeos casuais, diários, que não vai ser tão tremido, com você caminhando, ou esse tipo de coisa. Eu não recomendo utilizar ele. Porque daí você vai priorizar por qualidade, vai ter um recorte mais bonito, vai preservar mais detalhes, vai ter mais cores. E por aí vai. Agora, caso você for fazer esportes de ação, andar de bicicleta, corrida, coisas que são bem tremidas mesmo, né? Aí sim, obviamente, eu recomendo você utilizar a câmera superestad. Mas então é isso. Agora sim, vou me despedindo. Comente aí o que você achou, se você gostou desse vídeo. Eu acho que é uma câmera muito boa, assim, para você usar para vlogs. E esse tipo de coisa não tem nem o que dizer, né? A Samsung está animal, melhorando cada vez mais. E eu estou gostando muito. Vamos ver o que vai acontecer lá nas próximas gerações, hein? Mas enfim, agora vamos partir. Aquele abraço de sempre, valeu e fui!